e aí E aí E aí E aí E aí A ver se os moleques tá com pipa aí, cadê? Cadê os pipa, pai? Tô sem linha, cadê a linha, pai, dá pra gente? Tem aqui, meu irmão. Pega os pipas, pega as linhas pra nós aí, Rafa. Então é isso aí, galera. Tirei a tardezinha pra doar. As linhas já doou pipa já, pai, né? Não, não. Pipa é novidade um pouco pra mim. Quer dizer, já doou lá na via-dila, né? Pega mais aí, peraí. Pega mais aí, esses moneques que gastam ali igual. Mas é o seguinte, pai. Vai ter que usar uma... Tira a camisa aí. Os dois ali. Pega aí. Pega duas camisas aí, Rafa. Tirar a camisa? É, vou te dar uma camisa nova aqui, pai. Segura aí. Segura aí, Rafa. Tá saca, pai. Camisa mansão marona e tirou uma pipinha, pai. Mandei fazer mil camisas pra dar pra rapazerada. Já põe, pai, já põe. Show. Dá pra pôr sushi taquera aqui, não dá não? Com certeza. Vamos pôr? Vamos pôr? Fazer mil aí pra dar pra quebrada? Sim, claro. E aí, pai? Tá bem? Tudo bom? Opa, pega uns peixão aí também. Pega uns peixão aqui. E aí, filho. Sabe que isso aqui é a bequena quebrada o cara. Moleque não tem a camisa. Bora, pai. Põe a camisa aí já. Baixa. O cara ficou nervoso. Tamo junto. É nóis, pai. Muita gente não entende, só, mas o que que ganha um pipa nessa... E é o seguinte... Eita, teve a briga da ideia de tropa. Eu tava cortando a luz da mulher. É uma crise dessa, hein? É uma crise dessa. É embaçado. E tu trouxe uma cesta básica pra nós aí? Trouxe. Existiu uns ali, tem outros lá pra vir também. Vamos fazer igual a gente fez lá. Exatamente. Trocar os alimentos lá, porque... Agora... Distribui seis centros lá. E assim, seguro que a... O Nordeste tá sofrendo, entendeu? Tá, tá muito. Essa pandemia terminou de... Arrasar mais ainda o nosso Nordeste lá. Mas tamo firme aí, vamos trabalhar e vamos ajudar, né? Vamos ajudar, tamo aí. O homem trouxe uma cesta básica pra nós. A gente vai fazer aquele mesmo esquema, galera. Deixar lá no Sushi Itakera uma cesta básica, uns alimentos, né? Trocar por camisa. Tem que a gente faça lá a camisa por trás, Sushi Itakera. Isso aí, é. Pra galera trocar por alimento aí e acabar. Então tamo indo na... Aqueles nas quebradas aí, dando uns pipa. E amanhã tem entrega de alimento aí. Rapaziada, tá sofre, né? É isso aí. É o que os moleques tem pra fazer, ó. Pirando pipa aí, ó. É o que o lote, viu? Ah, tem muita volta. Tá bom. Pega uns peixão aí, pai. Opa. Ó. Tá empirando pipinha aí, pai. Tá, obrigada. Aí, ó. Pega uns linhas também. Pega uns linhas também, segura aí, ó. Pega uma camisa pra eles aí, ó. Três camisas. Aí sim. As camisas aí. Já põe as camisas nossas aí, pai. Uma pra cá daí, ó. Macha. Satisfação. Satisfação é nossa, pô. Tamo junto aí. Valeu, pai. Macha. O Toguro nem lembra de mim. É. É muita gente, viu? Eu não era moleque e não lembra de mim. Faz um tempo. Os caras tomavam meus pipa aí, pai. Zueira. Tamo junto. Valeu. Ai, molequeada. Só nos pipa, pai. Lá no Nordeste não tem muito pipa, né? Não, não tem não. Lá é mais aqui. Aqui lá é pouco. Aqui lá é pouco. Pouca. Você sabe que é o Toguro, né? Como? Como você sabe? Eu não quero. Fihou o teu carro. Caraca, dá as camisas pra ele. Acabou os pipa. Tem pipa. Não, é camisa. É a camisa pra tu, mano. Veste aí a camisa. Obrigado. Dá pra tua amiga ali. Pode ir, mãe. Depende de mim. É, dá pra mim. Obrigado. Tamo junto. Valeu. É nóis. Os moleque conheces pelo carro. Camisa, né, cara? Poxa, mano. Tanto carro aí igual. É lacrado, galera. Não dá pra ver, não. Vê tudo. Dá pra ver de não. É que sempre eu venho por aqui. Os caras viam o áudio. Acho que a galera lembra. Quando eu era criança eu lembrava, ô, Suéra. Quando alguém me dava alguma coisa. Marca o carro do cara. E o cara sempre fica com esperança. Pô, será que é o Toguro? Será que é o Toguro? Caraca. O que que foi, pai? Mano, os pibas, os pibas. Nós quer empinar, filho. Vou mandar pra vocês. Pera aí. Vou lá pegar. É isso mesmo, Toguro. Já vem. Vai esperar, hein. Se não trazer, nós vai brotar lá de moto arrastando. Vamos morrer aqui, pai. Passa tirando de giro. Os vizinhos acham que é nóis. Trazer um saco de peixão pra eles aí. Você viu? Foda, viu? Os caras conheciam de longe. Ó, gente. Bora, pai. Passa a linha aqui, ó. É cara pra cá não. Não, leva tudo. Os caras... Leva apura aqui, ó. Quantos vinhos tem aqui? Um, dois... Tem tubão, pai. Os caras saíram correndo. Tubão, filho. Desenvolveu o tubão, filho. Tubão, pai. Aí, ó. Qual foi? Deixa eu ver se você viu o tubão na... Tá louco. Cadê os filhos? Salvou. Nós ainda estávamos falando isso. Nós ainda estourou. Nós ainda falamos. Não, o nosso pautor grupo vai trazer umas linhas. Quero ver em pirão e esquivão, hein, pai. Pega aí. Pega tudo. Pode pegar todos. Olha lá, pai. Os tubão, pai. Pega tudo. Todos? Tudo, ó. Os meninos aí, profissionais. Quero aí. E aí, pai? Esqueixão aí. Pega as camisas aí. Põe todo mundo com a camisa aí, pai. Dá pra pôr? Um. Dá um rolê na quebrada. Diz, dois. Não me engano. Nós façamos um pacote depois. Pode passar. Deixou? Tem mais uma aí. É nóis. Fica aí. Vamos juntos? Pega as linhas pequenininhas. Pega aqui todas as... O que é esse balde aí, pai? É ceroto. Deixa eu ver. É escasso hoje em dia, hein, pai? Cola de madeira ainda ou mudou? Atualizou a parada? É cola... Deixa eu ver. Cola branca. Cola tenais? Isso. Aí não pega não, pai. Mas acabou. Cola tenais. Meu Deus. Na minha época, minha mãe vinha fazendo com cola de madeira o cheiro de derretendo a cola no fogão. Nossa. Olha o cheiro bom, velho, velho. Cola de madeira, velho. Os moleques usam cola tenais. Isso aí poucos tem, pai. Isso aí é ostentação na... Ganha da Aeropipa mandou pra gente. Sei lá quantos metros tem. Dá pra ver quantos metros tem? É... Um quilo de linha. Não dá porra. Nem de ano, rapaziada. Doze mil metros. Caraca. Doze mil metros? Doze mil metros. Tem doze quilômetros de linha. Meu Deus. Caraca. É ostentação de uma quebrada. Vou dar pros moleques ali, porque olha como os moleques. Os caras têm organização de pipa, pô. Que cara gosta, velho. Pega ali pra você ver a marcha das pipas. Doze mil metros. É metro pra caramba. Pega a visão. Nossa, cara, rapaziada. O céu tá aqui, velho. Aqui, pai. Deixa eu ver essa daí. É boa? Quantos linha? Quantos... E aí, moleque? Quantos tu montei aqui? Nem sabe, pai. 24, eu acho. Tá boa. Sobe lá, pai. Os caras tão fazendo o que? Linha pra caralho, ó. Só no pipa aí. Os caras andavam na máfia. Caralho da hora, hein, pai. Aí dá pra linha, pás. Pro ano todo aí, pai. Vai reinar. E aí, pai? Na mão desses caras aqui, ó. Olha lá o dono aí, ó. Na mão desses daqui. E aí, pai? Chega aí. Cinco dias aí, ó. E essa ali, rapaz? Chega aí. Chega aí, Cleit. Você que sabe... Aqui manja, aqui, ó. O carioca. Fala lá dessa linha lá, ó. Cara de rã. Sem propaganda, hein? É uma das melhores. É mais cara, velho. 3.0 aí, sei lá o que. Aqui é qualidade, hein? Aqui é qualidade. Quanto valião tem bagulho desse aí? Quanto? Nossa, todo mundo. É. É milhão do caralho, mano. 140, 150, por aí. Caraca, pega os peixões aí, pô, molecada. É de distribuir pros menores. Eu sei que vocês não empiram peixão. Aí, ó. Olha aí, pô. Olha aí. Olha lá. Põe peixão. Não, não, não. Por quê? Os caras não curtem peixão, não? Pode. Pode chamar o pessoal pra comparecer? É boa essa linha, But. Aproveitando aí, ó. Domingueira. A gente tá realizando um evento aí. Domingão. Será o passado, só pipa. Acima de 50. Será o passado. Nada de chilena. E se tiver chilena, vocês cortam a linha? Nós abrem ela no meio. A chilena pode vir na chilena, que aqui é original. Caraca, pai. Passarela do terror. Fui de trem, que é equipe da torre. Passarela do terror é ali, não? Passarela do... Ali do outro lado. Jardim Queralu. Domingão, que horas? Vai começar seis e meia, sete horas da manhã. Pô, muito cedo, pai. Não. É horário bom. Nem sabe se vai ter vento. Poxa, nós já tá monitorando o vento tem duas semanas já. E aí, pai? E aí, os caras? Aí, mostra que você é bom e corta a gente. Tem algum link do evento aí? Tem algum link do evento? Fala pro medígumas, dá o link do vídeo que vai estar na descrição. Demorou. O que é isso aí, pai? Baldão? Aí, ó. Mostra aí, ó. Mas não é cola até nós, não, né? Aqui, ó. Serol, ó. Mas o que é cola o que aí? Ah, isso aqui é vidro, cola e... Mas qual cola? E nosso segredo. Isso aqui é goma arábica. Goma arábica? É. Onde que vem isso, pai? É uma cola modernizada, de hoje em dia. Ixi... Dá uma mistureba aí. E a linha, pai? E a linha, pai? Ó a linha, ó a linha. Distribui aí que tem mais. Ó a linha. Medigo, acabou, tem mais lá um outro, pai. Tá bom, viu? A gente sabe que eu cortei a raia da mina da maçã, viu? A Rafa, a pepeira? É, cortei ela. Que é, que parado? Você viu como a rua... Era bem maior a... É uma tribo isso aí. Aham. Como é que vai proibir os moleques de pinar pipa na rua? Se quer falar de aglomeração, os moleques... Não tem como, velho. Só vela, galera. A galera não fica andando de casa nem... E você vai ver a cesta que a gente vai doar. Trouxe cesta pra nós ali? Eu já trouxe. Pra vocês verem a... A como que é a quebrada. Não dá, galera. Vocês estão falando de aglomeração aí na casa de vocês. Aí eu fiz o teste de covid. Rafa, seu teste, vai fazer hoje? Vai fazer hoje, vamos. E todos, dá falta alguns ou outros. Todos estão sem... Todo mundo que tá gravando lá tá sem covid. Então a gente vai fazer com mais frequência agora. Inclusive a gente tá negociando com o laboratório. Pra gente ter essa disponibilidade de fazer covid toda sexta. Pra tá tudo limpo, tudo tranquilo. A gente vai com covid e isolamento. Então, vamos ver. Chegou na sexta básica? Vamos ver lá. Agora, sexta-feira à noite. Peguei a estrutura da academia. Ficou pronta. Trocamos o chão. Olha que legal, mano. Chegou um maquinário novo. Maquinário de costas. Máquina top. Como foi de última hora, ainda tá na cor cinza. Mas essa semana já vai trocar na cor preta. Já encomendei tudo que tem aqui dobrado. A gente vai montar uma outra academia. Num outro empreendimento que a gente tá... O que eu tô fazendo. Logo menos eu comunico pra vocês. Mas trocamos o chão. Tudo bonitinho. Andei e pintar algumas coisas aqui, ó. E vou pintar aqui de preto também, né. Então, hoje é sexta-feira à noite. E fico muito feliz aí de poder estar treinando. Na nossa casa. Quietinho. Sem fazer. Sem incomodar. Sem, né. Tava... Afoito sem academia, rapaz? Tava desesperado já? Pô. Já era de arrumar o chão. Gostou, rapaz, da academia? Ficou legal? Muito. Pô, topo. Então, é isso. Tão treinando o peito hoje. Sexta-feira à noite. Muitos trampos. Vai fazer 20, pai? Eita. Achamos trampos, galera. Então, mano. Estamos fazendo o nosso. Sem incomodar ninguém. Quietinho. Né. Fiz meu teste do Covid. Do negativo. Todas essas pessoas da Maromba. Estão testado o negativo também. Estamos fechando o laboratório pra toda semana. Toda sexta. Fazer teste. E falta preencher aqui também. Logo menos a gente vai preencher. Então, logo menos eu comunico pra vocês o novo empreendimento. Queria agradecer quem tá acompanhando, quem tá junto. Mano, a gente foi na Goma do Tiozão lá na academia. E aqui dá pra treinar tudo, galera. Olha quantos aparelhos meus de costas. Um. Dois. Dá pra treinar costas ali. Três. Três de costas. Três de ombro. Dá pra fazer ombro lá. Um. Dois. Alteres. E a gente vai gravar um clipe aí pro meu canal. O investimento que a gente fez aí pra Mansão 3M. Pega a visão. 7S. Bom. O senhor das academia? Pai, tem várias novidades vindo aí, pai. Posso falar a novidade que a gente vai gravar o clipe segunda? De MC Torugo, mano. Vai colar com nós segunda-feira aí. De AK-47. Naquele jeito. Vamos ajudar ele nesse clipe. Abisiver em Mansão Maromba. Agora a gente vai fazer uma cenazinha aí. Que é o clipe do Crazy, né? Metendo macho na Mansão 3M. Se você ainda não acompanha, acompanha aí Mansão 3M. Esse carro é do ônibus, né? É do ônibus, pai. Vamos lá ver. Bora lá. Tá aqui, pra cá na academia. Tá na academia? 7. Fala por aí. Como é que faz pra ter um carro que ele se esquece? Vai até estourar. Bicho, tá focado. Olha lá. Tá no foco. Quê? Tá estourado aí, carro do ônibus. Caraca, ó. Calma, se liga. Pra vocês é que eu não tô mentindo, ó. Ó, minha última postagem, ó. Se liga, ó. Caraca, confirmou. Aí foi mesmo. Ó, minha última postagem. Ué, menina. Caraca. Calma, ó. Nós estamos... Minha última postagem. Olha o que eu coloquei aqui, ó. É menina, vai dando postagem. Juro, olha o que eu coloquei, ó. Voa, filho. O mundo precisa te conhecer. Caraca, gostou. É menina, velho. É menina, velho. É menina, tem que dizer. Que? 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 Estou feliz demais. Obrigado, cara. Diga aí. O Rodrigo Faro, o Homem Guarafan, o MC Guarafan postando. Diga aí, velho. Ei, Deus é bom, hein. Tu é. Eu me arrepio todinho, velho. Caralho, pai. Acabei de postar. Nós fomos ali de quem que é o carro. Vamos usar o Kevin ali. Diga aquele carro lá. Tem, velho? É. Esquece. Esquece. A galera fica louca. Esquece. Minha postagem lá, galera. Kev tá devendo. Kev tá falido, pai. Como tá falando? Esse carro é o puro, hein, pai. Esquece. Saca a falinha. Dubai, pai. Esquece. Dubai. Para que? Que é o que? Arranchei roupa aqui na hora. Deveu, vai. É, velho lá, cara. É velho lá, né, pai? Vai lá, mas diga aí. É louca que eu quero, caralho. Chapadinho, tatuado. Shape. Como é que foi a infância dele, pai? Se ele já sonhou um dia ter um... Tá motivacional agora, né, pai? Mas fala... Fala pra nós, Kev. É... Agora é motivacional, pai. Agora a galera que... Vem. A foto ali, pai. Olha lá. Esquece. Vá. Agora. Agora é. Agora é. Agora é. Agora é motivacional, né, pai? É motivacional do Kev aí, eu... Você, tipo... Já passou pra dar sua cabeça um dia ter tudo isso, conquistar esse público? Velar, pai. Velar, pai. Tipo assim, todos nós somos sonhadores, né, velho? Você não viu um story que eu postei dele, não? Ele batendo palmas... Quebrado, você nasceu? Todos nós tem, eu sou lá do Vila Ed. Todos nós tem, né, Antônio? Porque é tipo, é tipo, graças a Deus tem sofrido pra chegar até aqui. O cara chega com vontade, chega com aquela... O cara já nasce no becinho de ouro, velho. O cara não tem nem história pra contar. Sim. O cara tem que chegar emocionados, eu ia sofrer, sofrer aquilo. Se vira inspiração pra outras pessoas, né? Muitos são assim, muitos são pra... 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 E você achou que não ia estourar, pai? É uma... Tipo assim... Chegou a hora que você fala, mano, já era. Caralho, velho. Não, já, já pensei mais ao mesmo tempo, acho que você que tinha determinação. Eu acho que todos os artistas já pensou assim. Não, mas... Não tem aquele momento, mas você sempre tem aquela determinação ainda que consegue vencer esse lado. A determinação pra você ter vontade de vencer. Eu fico que eu sou forte que nem eu de ansiedade, né, velho? De vez em quando a gente dá um surto. De vez em quando eu quero desistir de tudo, mas no outro dia, porra, eu vou desistir por quê? Tem uma mãe pra cuidar, tem um cabifã pra agradar. Não, a gente não pode desistir. Pode, cara. É. Desistir é frustrata, pai. Não, velho. Projetor forte, pai. Esquece! Pai tá de velar. Pai tá de velar, pai. Esquece. Foque, 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 nem tanto, né, mas é rápido o teste. Estou, né, pai? Que bom, junto. Isso é inspiração demais. Você também, moleque. Boa. O mundo precisa conhecer esse moleque aqui, ó. Cremozinho, viu? Grava esse nome. Depois não fala que eu não falei. Tá, esquece. Já vou logo avisar. Quem acordou, acordou. Quem não acordou... Para a tua cola. Acorda e cola. Sabe o que ele precisa agora, pai? Treinar. Fazer um projetinho, né? Espera aí, ó. Precisa treinar, né, Fé? Tchau, tchau.